Hello, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal! Gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, tá? Esse vídeo é o vídeo da Gabriela abrindo seus presentes de aniversário. E a Gabriela vai ter que adivinhar, porque ela ganhou o presente da mamãe, do papai e do irmão Pedro. E a Heloísa tá aqui, que a Heloísa vai ajudar ela, tá bom? Então vamos começar. Qual presente você quer abrir primeiro? Esse. Quem você acha que deu esse pra você? O preto. Não foi. Amor. Foi amor, isso! Agora abre, vai. Tem tudo? Tá, abre. Peraí, Gabriela. Ah, eu sabia que era uma coisa da Gabriela. Qual que era isso daqui? Aqui, ó. Ah, tá. Que será, que será. Ah, que lindo! Que lindo! Mostra aí no vídeo, mostra no vídeo. Gente, mostra pro pessoal, ó. Nossa, que chique. Ai, que chinelo lindo! É o chinelo da Fabi. Tem um camelinho. Tem um camelinho. Isso, gostou, Gabi? Gostei. Você quer abrir? Esse daqui. Quem que te deu esse daí? O papai. Isso, acertou. Nossa, tá esperto, hein? Então vai, abri. Espera aí. Ajuda a Gabi a abrir, Lolo. Aqui, aqui. Não, hein? Não abre. Pode rasgar o papel. Meu Deus, tem outro papel. Alguém sabe. Mostra no vídeo, mostra. É a boneca que você queria, Gabi? Olha, olha. Olha, olha. Gente. Mostra qual que é a Baby Life. Fala pro pessoal. Ela é a Baby Life de sabedinho. Ai, ela parece com você, ó, cabelinho. É, parece comigo. Sim. Pode abrir? O Pedro. O Pedro, seu irmão, né? Então abre. Vai, Lolo, ajuda a Gabi. Vou abrir aqui. Não sei. Não sei também. O que será que é? Não faço a menor ideia. Não é, não é. Nossa, é um pacote de arroz. É. Põe aí. É assim, ó. Vira assim, ó. Nossa, o que será que é, hein? Ai, meu Deus. É um negócio de beber. É um negócio de beber. De beber lábis. Pera aí, pera aí. Ah, eu queria. O que será que é isso, hein? É um barril de beber lábis que eu queria também. Ah, mostra os outros carros, filha. Mostra. Vamos montar ele aqui. Gente, olha que lindo. Coloca ele aí. É de beber lábis. Deixa mais esse aqui. Ah, que lindo. Tá aqui, ó. Tem que encaixar. Pera aí. Ah, deixa eu encaixar, mãe. Deixa eu encaixar aqui. Capra Tom, viu? Eu ia pipa, papaa. Ah, bê. Capri, olha. Mostra o carrinho, pessoal. Mostra o carrinho. Bibi. Até se ver não, eu vou ficar escoca. Olha. Precisa tirar esse negócio aqui, ó. e depois a mamãe tira tá olha você gostou Gabi Gostei Gabi qual dos presentes que você gostou mais tudo de todos é dá tchau então lá para o pessoal fala tchau tchau cara um beijo tchau tchau ela se inscreva no canal e se inscreva no canal e isso e e parabéns para Gabi E aí